O centro de Serra Talhada agora mudou de nível. O negócio agora é uma praia, agora. Ixi Maria. Tupã, como é que está? Porra, aqui é uma calçada. Mais devagarzinho, modo não largar alguns beijos na água. O negócio é sério. Quem quiser atravessar a rua agora é nadando, olha aí. Eita! Uma telézão boiando ali. Será que entrou água ali dentro da Tupã? O negócio é sério. Ixi Maria. O centro de Serra Talhada é totalmente alagado. Só presta assim. Quando Deus quer.